A fronteira entre a Bolívia e o Peru foi reaberta nesta segunda-feira, depois do fim dos protestos contra a mineração. No sábado, o governo peruano revogou a concessão à mineradora canadense Beer Creek. Lima decretou também a recuperação ambiental do rio Rames em Puno. Os moradores protestam contra a poluição do rio provocada pela mineração informal. As autoridades locais têm 10 dias para calcular o orçamento necessário para a operação de limpeza. As novas medidas foram anunciadas depois que a polícia reprimiu as manifestações, deixando seis mortos na cidade de Juliaca, na sexta-feira passada.